Aqui o campo do Neco, fica o joelho seco, trazer eles, já botamos o Guararapas. Núia! Vem, Núia! Tá bom isso, tá bom isso! Espanha! Espanha! Vai vir a batalha! Vai vir, vai vir a batalha! Vai vir! Vai vir! Ai! Gol! Gol! Amaral! Amaral! . 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 Obrigado. 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 . 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 Barroou, cara, um no outro. O juiz não sabe apitar o jogo, não. Bora, Pelé, bora, Pelé, bota para cima, meu irmão. Pô, vai desse aí, meu irmão, tu não desliga ele não, é. É nossa, é nossa. Droga a bola, tu não tem nada. Droga a bola, pega, pega. ... ... Lembra易os, retail brasileiro... Cajueiro Seca Show Prazeres de Abotões Guararape Pernambuco, Brasil Show de Pelada Pernambuco, Brasil Show de Apolo Pernambuco, Brasil Pernambuco, Brasil Pernambuco, Brasil Pernambuco, Brasil Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.